Em São Paulo, a justiça negou habeas corpus para aquele homem que teve mãos e pés amarrados por policiais militares após ser preso, suspeito de furtar caixas de bombom de um supermercado. A repórter Danúbia Braga é quem está conosco e traz agora as informações ao vivo pra gente. Oi, Danúbia, uma boa noite pra você. Oi, Carol, boa noite pra você, boa noite a todos. A decisão é do desembargador Edson Tetsunamba. Ele, então, que analisou esse recurso contra a conversão da prisão em flagrante para a preventiva que foi feita pela juíza Gabriela Bertoli na primeira instância. No despacho, o desembargador, então, afirma que esse crime foi grave uma vez em que esse homem teria agido com violência no momento da prisão e também teria agido com outros dois homens, entre eles um menor de idade. Ele ainda diz que este suspeito é reincidente por roubo qualificado e também está em cumprimento de pena. Por isso, na visão dele, seria importante manter a prisão. Além disso, esse suspeito está desempregado e não tem residência fixa. E por isso, de acordo, então, com o desembargador, foi recusado esse recurso. O homem de 32 anos, a gente lembra que ele foi preso no domingo passado, depois, então, de furtar duas caixas de bombom com ele. Então, foram encontrados essas duas caixas de bombom, que foi avaliada em R$ 30,00. E que no momento da prisão, esse homem, de acordo com os agentes, teria resistido e usado de violência. Por isso, os agentes acabaram algemando ele. Ele tinha dito, segundo, então, os agentes policiais, os PMs, que ele ia fugir e amarraram os pés dele também com uma corda. Ele foi levado para uma unidade de saúde e, nesse momento, uma testemunha achou que eles estavam usando de muita violência com esse suspeito e fez as imagens e também a denúncia. Com isso, então, a polícia militar diz que está aí apurando tudo o que aconteceu, porque isso não é um procedimento feito pela polícia desta forma, que agiu com muita violência. A corporação, então, lamentou o episódio e, inclusive, instaurou um inquérito para apurar esse caso. Volto com você.